Música Últimos dias de espera para a reinauguração do estádio Pereirão, uma obra esperada não só pela população da simpática Francisco Aires, mas de toda a comunidade boleira da região. Poder Municipal segue trabalhando firme e ajusta apenas os detalhes para a entrega neste sábado, dia 6. É um sonho de todos nós, Francisco Arenses, e acreditamos que esse sonho vai trazer para a gente muita alegria. No dia 6, a gente quer aqui reforçar esse convite para todos vocês, Francisco Arenses, não deixar de vir, não deixar de nos prestigiar, de estar aqui conosco, partilhando esse momento incrível que o nosso município está proporcionando para cada visitante, para cada Francisco Arenses, esse grande sonho desse gramado, desse estádio reformado. E a gente está aqui para que a gente possa contribuir como gestores, deixar também nosso legado e dizer para vocês, Francisco Arenses, que é um dever nosso estar aqui cuidando de vocês e trazer para vocês essa alegria desse grande sonho que é esse campo, o Pereirão. É uma satisfação grande por nós estarmos mulheres representando nesse cargo desse poder executivo e dizer que nós estamos representando não só Francisco Arenses, mas cada mulher que representa aqui nesse município, mostrar a nossa força, a nossa coragem, que nós também estamos aqui para trabalhar e deixar nosso legado como mulheres, né? E para nós fazer parte desse sonho sendo mulher é uma satisfação imensa por mostrar também que mulher é capaz, ela vai aonde ela quiser, só basta acreditar e Deus tem essa missão na nossa vida e Ele nos uniu para que a gente possa estar mostrando esse lindo trabalho para vocês. E sobre esse grande sonho que é inaugurar um campo como esse, trazer para vocês um campeonato incrível que nós estamos preparando para que vocês possam prestigiar e também participar, vocês jogadores, né? Para que a gente venha dar um dos maiores campeonatos da nossa região. Então, para nós, estar contribuindo com esse sonho é muito gratificante, é um sonho também que não é só de vocês, que é nosso também. A grande expectativa agora é dessa inauguração. E como a nossa prefeita já falou, estamos aqui mais uma vez contribuindo para o desenvolvimento de Francisco Ales. Então, mostrando para todos vocês que nós mulheres também somos capazes de promover o bem-estar do nosso município. Então, estamos aqui com uma grande obra, tão sonhada por todos os desportistas do nosso município, por toda a população do nosso município. E dizer para vocês que essa obra é mais uma concretização da grande parceria que a gente tem com os Francisco Aires. Então, dia 6, reforçando mais uma vez, estamos aqui para prestigiar, para viver esse momento tão especial para a nossa cidade. Estamos aqui deixando o nosso legado. Já fizemos várias obras para o nosso município e essa é uma das mais sonhadas por todos os Francisco Aires e o nosso legado vai ficar, não é só na nossa gestão, é para o município, é para várias gerações que vão vir para poder usufruir desse campo. Então, estamos aqui para dizer para vocês que o nosso trabalho não para, que cada vez mais a gente está aqui para buscar, para trazer melhorias para Francisco Aires. É para virem participar, para deixar a nossa cidade mais bonita do que já está. Então, venham participar dessa grande inauguração que vai ser o Estádio Pereirão no dia 6 de abril. Então, está aí, galera. Dia 6 de abril, transmissão da Nova TV Floriana e você pode vir com certeza prestigiar presencialmente a partir das 3 horas da tarde. Contamos com a presença de cada um de vocês aqui no Estádio Pereirão. A noite a gente finaliza com a grande festa, para que todos estejam também festejando esse momento. Painel de controle. Painel de controle e Gleito Sofroneiro. Conto com vocês. Então, venham participar de noite. 0800. 0800. Rapaz. Valeu, prefeito. Tamo junto. Valeu, estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto